O Neto voltou a fazer de novo o que ele já tinha parado de fazer, o que a Band já tinha falado para ele não fazer mais, que é se envolver em política e ficar do lado errado. Novamente o Neto, novamente o Neto, e dessa vez mais grave ainda, pelas imagens que eu vou trazer para vocês aqui, pelo, como diz o agressor, que gosta de dar cadeirada nos outros, pelas imagens que eu vou trazer aqui para vocês, o corte, é inacreditável, é inadmissível que o Neto tenha ficado do lado de um agressor, tenha ficado de um lado que simplesmente não tem psicológico para debater de tete a tete com alguém, ao invés de agredir, de dar uma cadeirada. E a atitude que o Neto tomou no programa Os Donos da Bola desta quinta-feira é inaceitável. E esperar o que da bandeirante também, né? Eu vou trazer esse corte aqui para vocês, não vou nem dar minha opinião agora, vou deixar para o final. Só que antes, rapaziada, vamos só chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo para geral, e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais, descorte, que eu vou trazer para vocês agora, é lá do Canal Band, o programa Os Donos da Bola, e é inadmissível, cara, o que o Neto fez ao vivo. Ali ele declarou estar do lado do Datena, que agrediu o Pablo Massal. Na verdade, se você ainda não viu o que aconteceu, ou se já viu, vai ver de novo, só para dar uma ilustração do que o Neto fez. Olha só o que aconteceu no debate entre Pablo Massal e Datena, a cadeirada que o Datena deu no Pablo Massal. Vamos acompanhar. Eu vou parar, se não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão, você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa, e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem, Datena? Não, 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 não. Eu pedi um perdão, seu palhaço. Isso é só aquilo da puta. Isso é mentira, seu covarde. Isso matou minha sogra. Seu covarde, filho da puta. Covarde. Isso é o ditador. Ditador. Você quer dizer que você não está? Chega, seu caralho. Você está se retirando por vontade de tomar? Vontade própria, não. Ele foi agredido. Vontade própria, não. Vontade própria, não. Seguranças. Segura aí, segura aí, segura aí. Segura aí, segura aí, doutor. Para não. Para de brigar as duas. É o trânsito, já está resolvendo. Bom, vocês viram aí, né? Simplesmente o Datena que começou a... Ah, não, não vou fazer pergunta para esse cidadão, porque é isso, porque é aquilo. E depois não aguentou as verdades na cara. Não aguentou. Foi para a agressão. Deu uma cadeira. Foi para... Né? A intenção do Datena ali não foi só agredir. Ele foi para o resultado ser pior. Para o resultado ser pior. Né? E o Pablo Massal nem reagiu. Ficou na dele. E vocês viram aí algumas imagens de quando ele saiu pela ambulância, tudinho. Foi para o hospital. Essas coisas todas. E o âncora ali da TV Cultura relatando ali. E ainda falando, não. Porque o Pablo Massal agrediu o Datena com palavras. Está de sacanagem, né? E a Band não se pronunciou sobre isso, cara. A Band ficou pianinha. Não falou nada, cara. Né? E quem cala consente. Então ela está a favor. Ela está a favor da agressão do Datena para cima do Massal. E o Neto, que já tinha tomado algumas advertências, processos por conta de se meter em política, falar de política e ficar do lado errado. Até que demorou, né? Demorou um pouco, mas ele voltou a falar. E olha só o que ele falou sobre essa questão de cadeirada, irmão. Fazendo apologia à agressão, à violência. Não pode, gente. Não pode. Nada justifica a violência. Nada justifica a violência. Novamente, crédito e imagens de direitos autorais deste corte. É lá do canal Band, programa Os Donos da Bola. Vamos acompanhar. Não tem problema nenhum, Roberto. Eu continuo sendo seu fã. E te amo, diga-se de passagem. De vez em quando eu dou uns pau no ser violento. Mas eu sei que você vai fazer gol. Por que que na visão dele o Roberto sai na sua também? Não, só na dele não. Mas na minha também. Então fala, senhor. Ele caiu pro Héctor Hernandes, que jogou no... Que é Héctor Hernandes? Para, velho. Ele caiu, ele tava fora do... Ele caiu pro Héctor Hernandes, não vai cair pro Depay. O cara é o segundo maior atireiro da história da Holanda. Você vê como é que você é? Assim, você tira sarro, você fica todo salarepe. Você fica todo gostosinho. Salarepe pra ver na posse assim. Aí, quando é pra falar do Calhé, que cinco jogos ele faz gol, que perdeu... Aí você não fala desse jeito, né? Claro que eu falei. Você é gozado. Tá comendo ranço? Não, não. Não, você tá tirando ranho na boca? Eu fiz assim, eu fiz assim. Pô, tá comendo ranho, é brincadeira, né? Então come ranho, velho. Eu fiz assim, ó. Assim, no nariz. Então, se ele cair o Héctor Hernandes, que só jogou em terceira, segunda divisão... E se gaguejar uma vez, eu vou cortar seu microfone. Se cair o Héctor Hernandes, que jogou na terceira, foi banco pro Leozinho, não vai cair pro Depay? Se eu cair o Héctor Hernandes, eu vou te dar uma cadeirada. Imagina. Tem cadeira aí? Não, que tá parafusada. Tem a cadeira aí? Pega a cadeira aí. Se gaguejar, se gaguejar, vai tomar uma cadeirada. Parafusada. Não, você vai ficar daqui a cadeira. Então eu reclamo, sim, do Calérico. Vai lá. Está aqui, dá cadeira aí. Não, não. Ô, Marquinho, tá maluco para mim. Pode ir lá, pode buscar lá. Pode continuar falando. Se você for dar uma cadeira nas suas costas. Que cadeirada? Mas dá pra quebrar mesmo. Vai lá. Que isso, meu. Vai, então vai. Que isso. Marabéns. Vai cair pra mim, vai cair. Parafusada também. Não entrega. Corinthians gastou muito dinheiro. Nunca gagueja. Deixa eu falar, homem. Pelo amor de Deus. Desculpa, desculpa. Fide o cabrunco. Fide a Bobônica Serena. Então, gastou 170 milhões em jogadores na parte defensiva. A gente estava cobrando aqui que o Corinthians se reforçou, mas reforçou no setor errado. Agora, trouxe três jogadores que jogaram na parte da frente. E a expectativa é muito grande. A expectativa. Ele tem histórias nos outros clubes. Eles precisam construir a história dele no Corinthians, que é o que o torcedor corintiano espera. Toma. Ele já jogou com... Não gaguejou. Toma. Você fez uma pressão, é bom pra ele. Não, é bom pra você. Cadê a cadeira? Ele já jogou com três zagueiros, jogou com três volantes, agora ele tem a oportunidade de jogar com três atacantes. Tá. Ele não tinha até então. Não tá parafusada essa? Isso é pesado, hein? Olha a grossura. Olha a grossura do negócio. Vai tomar uma cadeirada, irmão. E tem que dar mesmo. E aí, Salve, o que você pensa em relação aí ao Memphis, ao Carrilha, ao time do Curitia? Não gagueja, não gagueja. Não, se gaguejar, até vai tomar na cabeça também. Neto, Yuri Alberto é banco. Neto? Crack, né? Ah, tá. Aqui, todos os ingressos pra sábado. Todos os ingressos vendidos. Todos os ingressos, vai lotar, não tem ingressos. O desgraçado, o filho de uma rapariga, o filho de um canque. Lastimável. Lastimável. Triste. Vergonhoso. Essa atitude do seu neto. Ele pode ser amigo do Datena, né? Pode ser o melhor amigo do Datena, que trabalha na mesma emissora que ele. Ele pode ter o carinho pelo Datena, gostar do Datena. Mas, compactuar com o que o Datena fez, aí não dá, cara. Não dá. Compactuar. Ah, mas o Pablo Massal feriu a honra de um ser humano. Feriu a honra do ser humano Datena. Por isso que ele foi legítima defesa. Isso não existe, gente. Isso não existe, cara. Sabe? Não existe. Isso é levantar uma brecha para que os agressores de mulheres também venham se sentir ofendidos quando elas falarem alguma coisa. Venham usar essa mesma desculpa. Não, eu bati na minha mulher porque ela falou isso. Eu agi como um ser humano. Por isso que eu agredi a minha mulher. É errado, porra. É erradíssimo. Não pode partir para agressão em hipótese alguma. Aí o Neto vem com essa palhaçada, cara. Brincar com algo tão sério. E ele ainda falou. Tem que dar mesmo. É o certo. Tem que dar cadeirada mesmo. Cara, que absurdo, gente. Que absurdo. O Neto não aprende nunca. A Rede Bandeirante não aprende nunca. Não toma uma atitude. É passadora de pano. Passadora de pano para agressor. Simplesmente é isso. Desculpa, mas é a verdade. Eu gosto do Neto. Ele é polêmico. Mas quando ele se envolve em política, vem falar de política, ele só fica do lado errado. Não que tenha algum lado certo em política. Mas ele fica sempre do lado errado. É inacreditável, cara. A atitude do Neto quando é em relação a isso. Inacreditável. Comenta aí embaixo. Deixe a opinião de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal. Ao meio da Fla. Então é isso. Até a próxima. Saudações. Até a próxima. Vamos lá.